Vamos dançar, vamos dançar Toma A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E aí Bora vir lá Chama-se, meu irmão Toma Coração de aço, meu irmão Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra tomar cachaça, meu irmão Sim, mãe A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Espalhou por aí Que não tá mais comigo Só pra me magoar Ficou com meu melhor amigo Você quase conseguiu Acabar comigo Planos e lembranças ao resto Tudo joga do lixo Agora eu quero ver o que você vai fazer Quando cair a ficha e você me perder Que ele não faz amor gostoso Como eu faço com você Quem é que vai levar café pra você na cama Sussurrar no seu ouvido Fala que te ama Que é capaz de fazer qualquer loucura de amor por você Vai me procurar, eu sei Vai me procurar, eu sei Eu conheço suas mães, eu já sei Só que dessa vez Eu vou dizer que não Vai me procurar, eu sei Eu conheço suas mães, eu já sei Só que dessa vez Eu vou dizer que não Eita bebê Isso é coração de aço Quem quiser que se apaixone por mim Que ele me apaixona por mais ninguém Você que vem Você que vem Você que vem Você que vem Excelenta, meu amor Seguro Espalhou por aí Que não tá mais comigo Só pra me magoar Ficou com meu melhor amigo Você quase conseguiu Acabar comigo Planos e lembranças ao vento Todos jogados no lixo Agora eu quero ver o que você vai fazer Quando cair a ficha que você me perder Ele não faz amor gostoso Como eu faço com você Quem é que vai levar café Pra você na cama Sussurrar no seu ouvido Fala que te amo Que é capaz de fazer qualquer Loucura Baixinho, baixinho assim, ó Vai me procurar, eu sei Eu conheço suas mães, eu já sei Só que dessa vez Eu vou dizer que não Vai me procurar, eu sei Eu conheço suas mães, eu já sei Só que dessa vez Eu vou dizer que não Eu vou dizer que não Bota a mão no coração pra machucar e arrocha aí, menino A culpa de Ricardo é a favor Abração de arrocha, meu amor Abração de arrocha, bebê Vindure e puxa Estourou, bebê Ô, sedimento Eita, bebê A culpa de Ricardo é a favor A culpa de Ricardo é a favor